O nosso objetivo é descrever as cônicas do plano e, para isso, precisamos introduzir as formas quadráticas e estudar suas propriedades. De fato, as formas quadráticas estão muito ligadas às formas bilineares simétricas, e têm uma correspondência objetiva entre formas bilineares simétricas e formas quadráticas. De fato, hoje veremos o teorema que estudamos na última aula, ou seja, a diagonalização de formas bilineares simétricas, desde o ponto de vista das formas quadráticas. Então, seja f uma forma bilinear simétrica definida em um espaço vetorial de dimensão finita. A função Q do espaço vetorial em R, definida como Q de U e a imagem pela forma bilinear do par UU, chama-se forma quadrática sobre V associada à forma bilinear F. É bem simples. Aqui vocês colocam o coeficiente do quadrado de X, aqui a metade do coeficiente de XY, aqui vocês colocam a metade do coeficiente de X, aqui temos a entrada do índice 1,3, então é a metade do coeficiente do produto da primeira e da terceira variáveis. Aqui seria o coeficiente de Y dividido por 2, como é 2 colocamos 1, e aqui colocamos o coeficiente do quadrado de C. Então, temos a matriz, e de fato a imagem por Q de XYZ, vocês podem conferir, é o produto da matriz linha XYZ, a matriz que a gente definiu é o vector columna XYZ. Como essa matriz define uma forma bilinear simétrica, porque de fato é claramente simétrica, por isso que a gente coloca aqui nos lugares simétricos a metade da contribuição de um monômio, para garantir que a matriz obtida é simétrica. Então, que é simplesmente a forma quadrática associada à forma bilinear, cuja matriz na base canônica é a matriz que a gente definiu. É isso. Ok. A gente já viu que as formas bilineares simétricas são diagonalizáveis, então a gente gostaria de diagonalizar de uma forma quadrática. É um problema totalmente equivalente. Então, o que queremos encontrar é uma matriz de mudança de base M, que define coordenadas X', Y', Z', Z', ou seja, XYZ é igual a M vezes X', Y', Z', tal que esse produto é uma matriz de A1, e se for possível, com entradas iguais a um 0 e menos 1. O que vai acontecer, claro, é que nas novas coordenadas, como a matriz da forma quadrática para a base, em que X', Y', Z' e Z' são coordenadas em uma matriz diagonal, vamos ter uma expressão desse tipo para que linha? Uma expressão da forma alfa vezes X' ao quadrado, mais beta vezes Y' ao quadrado, mais gamma vezes C' ao quadrado. onde alfa e gama são iguais a 0, 1 ou menos 1, pela nossa construção. Então a gente coloca a forma quadrática como, de fato, uma soma de quadrados. Esse é o nosso objetivo. Simplificar a expressão da nossa forma quadrática, escrevendo a forma quadrática como uma soma de quadrados. Então vamos ver um exemplo. Consideremos essa forma quadrática aqui. Uma forma quadrática é simplesmente uma soma, uma combinação linear de monômios de grau 2. Então isso aí claramente é uma forma quadrática. E o nosso objetivo é escrever Q como uma soma de quadrados. Então, o primeiro que vamos fazer é considerar essa expressão. Por quê? Porque aparece o quadrado de X e quando a gente considera os produtos duplos, aparece X vezes Y e menos 3 vezes X vezes C. Ou seja, esse é esse, tá? Claro. Aparecem também outros termos que a gente não precisa para nada. Aparece o quadrado do segundo termo, tá? Que seria Y² dividido por 4. E para a gente, claro, se a gente suma um termo que não precisa, precisamos restar esse termo, tá? Para não ter nenhum problema. Aparece também o quadrado de 3 vezes C dividido por 2, que é 9 vezes C² dividido por 4. Então a gente tem que restar esse termo. E aparece também um produto duplo que a gente não precisa, que é esse aí. Que seria menos 3 vezes YC dividido por 2. Então a gente tem que somar 3 vezes YC dividido por 2. E a gente considera esses outros dois termos que, claro, tem que aparecer. Q é igual a essa expressão. E aqui a gente já tem um quadrado. Qual é a vantagem da nova expressão, tá? Vocês podem pensar que parece que é mais complicada mesmo. Não, não é mais complicada porque aqui a gente já tem um quadrado, tá? Então essa parte aí podemos esquecer. E agora esse resto é uma forma quadrática que depende de uma variável a menos. Aqui não tem a variável X em lugar nenhum. Então vai ser mais simples trabalhar com duas variáveis do que trabalhar com três variáveis. É simplesmente isso. Essa é a redução que a gente consegue, tá? Tudo bem. Então a gente faz aqui os cálculos, tá? Por exemplo, aqui temos menos 9 vezes o quadrado de C dividido por 4. Menos 8 vezes o quadrado de C. Isso aí vai ser menos 41 vezes o quadrado de C dividido por 4 e tá. Fazemos as simplificações necessárias. Obtemos essa expressão, tá? Agora vamos nos focar nesse termo, tá? No quadrado de Y, como inicialmente a gente se focou no quadrado de X. E esse termo aí que é um produto duplo onde aparece o Y, tá? Então escrevemos essa expressão aqui. Menos Y sobre 2 menos 7 vezes C sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque aqui vai aparecer Y ao quadrado dividido por 4 restado. E também vai aparecer o produto duplo em menos 7 vezes Y vezes C dividido por 2. Mas como temos um menos, vai aparecer esse aqui, tá? Então, dois termos do quadrado são esses dois. Tem um termo que está sobrando que, de fato, é o associado ao quadrado dessa expressão. Que seria menos 49 vezes o quadrado de C dividido por 4. Então, para não acrescentar termos desnecessários, a gente tem que somar essa expressão. E ainda, claro, temos que acrescentar esse monômio que faz parte da expressão de Q. Então, temos essa situação. Mas agora vocês podem ver que de novo a gente ganhou algo. Porque na expressão que temos aqui aparece uma forma quadrática com uma variável a menos, tá? Antes a gente passou de 3 variáveis para 2, a gente agora passou de 2 variáveis para 1. E 49 dividido por 4 menos 41 sobre 4 é 8 sobre 4 que é igual a 2, tá? E 2 é o quadrado da raiva de 2. Então, temos essa expressão que é a expressão que a gente estava buscando. A gente coloca Q como soma de dois quadrados e resta de outro. Então, quando nas coordenadas x' é igual a essa expressão, y' é igual a essa expressão, a matriz é uma matriz diagonal, a matriz da nossa forma quadrática, que tem na diagonal principal dois coeficientes iguais a 1, porque aqui estamos somando duas vezes e um coeficiente igual a menos 1, tá? Então, a gente conseguiu diagonalizar a nossa forma quadrática por um processo de completamento de quadrados, tá? Ok. Tá. Vamos considerar agora uma forma quadrática qualquer. Sempre pode ser escrita como o produto, a imagem de x sub 1, x sub 2, x sub n, tá? Uma forma quadrática em Rn vai ser o vetor linha do x vezes A vezes o vetor coluna do x, tá? Onde, claro, a matriz A é uma matriz simétrica, tá? Isso aí é importante. Então, o que a gente quer é encontrar novas coordenadas nas quais a forma quadrática é uma soma de quadrados. E o que a gente pode definir é x sub 1 sendo essa expressão aqui, x sub 2 igual a essa expressão aqui, de fato, x sub 2 igual a y sub 2, x sub j igual a y sub j para todo j maior do que 1, tá? O que acontece é que dessa forma a gente consegue colocar a nossa forma quadrática nas novas variáveis da forma A sub 1, 1 vezes o quadrado de y sub 1, mas uma forma quadrática que não depende mais de y sub 1. De fato, essa expressão é a que a gente usou no exemplo anterior várias vezes, tá? Então, esse é um processo que pode ser feito de maneira geral. Mas, claro, aqui vocês podem perceber que temos um problema. O problema acontece quando a sub 1 é igual a 0. Porque nesse caso, claro, não temos a possibilidade de dividir por 0. Isso aí não faz sentido. Mas, se a sub 1, 1 é distinto de 0, a gente pode definir de fato y sub 1, y sub 2, x sub n dessa forma. E temos a expressão, aqui aparece uma forma quadrática com uma variável a menos e a gente continua com o processo. O que acontece se a sub 1 é igual a 0? O que poderia acontecer inicialmente é que algum dos outros a sub jj fosse distinto de 0. Nesse caso, simplesmente a gente troca as coordenadas. Coloca a coordenada de índice L como a primeira, se a sub 1 é distinto de 0, e a coordenada de índice 1 como a coordenada L, tá? Pergunta as coordenadas L e N. E a gente consegue uma situação em que a sub 1 é distinto de 0, tá? Então aí não tem nenhum problema e a gente pode continuar com o método. Mas, claro, poderia acontecer também que a sub jj fosse igual a 0 para todo j, tá? Poderia ser. Poderia ser. Mas, que algum a sub 1 l, desculpa, fosse distinto de 0. Nesse caso, vocês definem x sub 1 igual a y sub 1 mais y sub l, x sub l igual a y sub 1 menos y sub l, e as outras variáveis que não têm índices nem r, cumprem que x sub j igual a y sub j. Tá, claro, por que que é isso aí? Porque a gente consegue, dessa maneira, introduzir que o coeficiente de y sub 1 ao quadrado seja distinto de 0. Porque, claro, se vocês têm c vezes, ou, desculpa, a sub 1 l vezes, ok, x sub 1 vezes x sub l, ok? Bom, na verdade seria duas vezes, mas tudo faz diferença. O que acontece aqui é que, como substituímos x sub 1 por y sub 1 mais y sub l, temos aí essa expressão para x sub 1, x sub l seria y sub 1 menos y sub l, e aqui vai aparecer que o coeficiente de y sub 1 ao quadrado é esse aqui, que é distinto de 0. Então a gente consegue reduzir a situação ao caso anterior. Poderia acontecer, mesmo assim, que todos os a sub 1 fossem iguais a 0. Mas, nesse caso, q não depende de x sub 1. Então, nesse caso, q é uma forma linear nas variáveis x sub 2, x sub 3, x sub n. Então a gente trabalha com as outras variáveis. Então, de fato, a gente sempre pode, fazendo alguns concertos, conseguir seguir esse método para diagonalizar qualquer forma quadrática, para colocar qualquer forma quadrática como uma soma de quadrados. A gente tem um processo de redução de uma forma quadrática a uma soma de quadrados. Uma forma quadrática vai estar sempre dada por uma expressão desse tipo, onde a é uma matriz simétrica, onde a é uma matriz de uma forma bilinear, e a gente, no primeiro passo, faz essa mudança de coordenadas, e conseguimos reduzir o problema ao caso de uma forma quadrática que está definida para um número de variáveis que é 1 a menos. Conseguimos reduzir o número de variáveis em 1 em cada passo. De fato, a gente aplicou esse método a essa forma quadrática e a gente conseguiu colocar essa forma quadrática como uma soma de quadrados. Aqui estamos somando dois quadrados e restando um terceiro. Por essa razão, existe uma base de R3 para a qual a matriz da forma quadrática em essa base vai ser a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Porque a gente está somando dois quadrados e restando um terceiro. Então a gente viu um processo completamente geral para reduzir a expressão de qualquer forma quadrática a uma soma de quadrados. E a gente vai usar esse método para a classificação das cônicas do plano. O nosso próximo tema é a descrição das cônicas do plano. E de fato, com esse objetivo, a gente vai usar o resultado que vimos hoje para formas quadráticas. Vamos ver que a gente pode sempre reduzir a expressão de uma forma quadrática a uma forma de quadrados. Algo que será muito útil no nosso objetivo de classificação das cônicas. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção.